A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que garante a autonomia do Banco Central. Vamos conversar com Ana Luíza Prazer, que está no Palácio do Planalto. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Ana, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, o projeto de lei segue agora pra sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto original estabelece o mandato de quatro anos pro presidente do Banco Central e esse mandato não é coincidente com o mandato do presidente da República. A nova lei estabelece também que a exoneração de diretores e do presidente do Banco Central será de forma justificada e com a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Em nota, o Banco Central afirmou que a mudança é resultado de um longo processo de amadurecimento institucional e que vai proporcionar uma maior confiança e que será capaz de cumprir seus objetivos.